E do meu lado, eu tenho o prazer de receber o vereador Geleia Protetor. Seja bem-vindo, vereador. Boa noite, prazer enorme estar aqui novamente com você. Fazia tempo que você não vinha aqui, hein? Fazia tempo, Roberto. Faz tempinho mesmo. A gente só tem se encontrado perto dos ninhos dos pombos, lá na Câmara Municipal, que o senhor Miguel Martelo tentou espantar os pombos, né? Não espantar, não. Ele tentou matar os pombos. Ah, é? É, é diferente. Colocou uma... tentou pescar pombo com uma rede, né? Com uma rede. E fora da rede foi aquele gel, né? Que o gel, na verdade, ele não mata só os pombos. Na verdade, o gel mata um beija-flor, mata um... Uma borboleta, qualquer coisa que passar no gel, o pássaro fica lá. Como é que tá essa questão lá, vereador? Eu consegui essa liminar, né? Essa liminar, tá indo, o juiz manteve essa liminar e mandou para o Ministério Público do Crime, Ministério Público Criminal. O juiz mandou. Sinal que eu acredito que vai virar uma ação criminal ainda isso. É, essa coisa é extremamente séria. Aproveitar para pedir para a Ana também fazer umas fotos dos bastidores aqui. Tem muitos bastidores aqui. É isso aí. O estúdio não é muito grande não, mas tem bastidores aqui. O Fábio, Roberto, pergunta ao vereador como ocorreu o resgate de hoje. Teve resgate hoje? Ah, teve. Gente, hoje fizemos um resgate, Roberto, de um morador de rua, em situação de rua. Mas o incrível, se você visse como é que estava o cachorro hoje, eu já fiz vários resgates. Mas o de hoje eu acredito que foi o mais revoltante. Tem que se controlar para você acabar não perdendo a razão, agredindo o cidadão do jeito que ele colocou o cachorro. Ele colocou o cachorro, o cachorro de porte médio, se encontrava numa casinha pequena, o cachorro lá dentro, com a focinheira, com um fio amarrado no pescoço, focinheira, cachorro sem água, sem comida. É, revoltante. Eu cheguei lá na hora, eu me controlei para não sair, perder a minha razão. Mas foi revoltante. Uma coisa que eu vou falar, meu. Acredito de todos os resgates, hoje eu acredito que foi um dos piores que a gente já fizemos na nossa vida. E vai para onde? Como é que está o DEPAM, Departamento de Proteção Animal? Então, na verdade, hoje eu até solicitei o apoio do DEPAM para ver se eles conseguiam dar abrigo para esse cachorro. Mas o DEPAM ficou de lhe dar abrigo para eles, independente do DEPAM, o que eu tinha que fazer? Eu quero saber a saúde desse cachorro. A gente já mandou ele para o DEPAM sem eu saber a saúde dele. A nossa veterinária do mandato estava lá, ele encaminhou o cachorro para uma clínica, no qual vai fazer vários exames e em seguida já providenciar a castração. E depois a gente ia arrumar uma pessoa, né, para dar um lar para ele, dar amor, carinho. Então, vamos vacinar ele também, deixar ele em ordem, tentar buscar um lar para ele. E, aliás, o Fábio ainda fala sobre hospital público veterinário. É possível pensar em hospital público veterinário para Guarulhos, vereador? É possível e vai ter. Vai ter? Vai ter. Eu destinei, todos os vereadores têm a emenda. Sim. Uns usam para fazer rua, outros usam para fazer sérias outras coisas, né, de acordo com o mandato de cada colega vereador. Eu destinei toda a minha emenda, Roberto, todos os três anos de mandato para a construção do hospital público veterinário. Isso é um acordo que eu já tenho com o prefeito. Tenho certeza que o prefeito irá honrar. Isso o prefeito já falou várias vezes. E acredito que para o final do ano que vem, o nosso hospital, o primeiro hospital público veterinário na cidade de Guarulhos saia. Você sabe, estou aqui com o meu amigo Paulo Manso. Eu estava, eu cito ele porque ele acompanhou muito. E eu me lembro de um tempo atrás que falaram sobre um cemitério para animais, né? Para os animais. Gozado, quando você não está perto do problema, você não tem ideia, né? Mas quando aparece, por exemplo, um vizinho meu que tinha um cachorro muito grande, Paulo, e faleceu o cachorro. E ele não tinha a menor ideia do que fazer com o cachorro, né? É uma coisa também a se pensar de ter, não sei, um crematório, alguma coisa assim, para esse tipo de animal. Tem alguns animais bem grandes. Tem, tem vários animais de porte grande, né? E temos que buscar, né? Eu estou apresentando um projeto de lei, acredito que já protocolamos, um projeto de lei, que o vereador Roberto Tripli em São Paulo já fez. É um projeto que já existe, uma lei municipal em São Paulo foi aprovada pela Câmara. Agora falta só o prefeito sancionar. No que quando você tem 78 úmulos, você tem, quando você acabou de falecer, seu cachorro foi criado na tua família. Então o cachorro, hoje ele faz parte da tua família, é teu filho, né? Muitas pessoas não têm filho, tem um cachorro como um filho. Muitas senhoras, hoje o filho vai embora, senhor, senhoras, enfim. Vai embora, os filhos vão embora, quem fica com eles? É o cachorro. Então, o cachorro, o gato, e eu apresentei um projeto de lei para a prefeitura hoje, para você poder ser enterrado. Se é assim que você desejar, você enterrar o teu cachorro junto com o ente querido teu. No mesmo túmulo, você poder enterrar o cachorro junto com o teu ente querido. É um projeto que já existe em São Paulo, é uma lei municipal do Roberto Tripli, no qual eu copiei e apresentei aqui na Câmara. Podia ser até, nós temos cemitérios particulares, né? É, é isso também. É uma questão bastante interessante aqui. Eu acredito que com a lei municipal sendo aprovada, a gente vai conseguir isso. O Ló Santana está falando sobre visita em domicílio, grátis de veterinário. O seu mandato, você mantém o veterinário, é isso? Eu mantenho, é, no nosso mandato a gente tem o veterinário e temos equipe, né? Que o veterinário é para nos auxiliar, né? E muitas vezes chega a reclamação de denúncia, né? E hoje, é importante, hoje só quem pode testar a denúncia de maus-trato é um veterinário. Não é um, nem o delegado pode atestar que o cachorro está tendo maus-trato. E sim um veterinário. Então a gente tem que ter um veterinário no mandato, né? Para sempre estar auxiliando. Muito bem, o Ricardo Melquia, secretário, sub-secretário de segurança, está mandando parabéns para o vereador. Manda um abraço para ele, a gente nos apoiou. Um abraço, secretário. Ontem ele nos apoiou, ontem nós fomos ver uma denúncia de maus-tratos, ali no Jardim Adriana. Mas acabou que não era maus-tratos, o cachorro era de idoso, mas muito obrigado. Ontem eu liguei para ele, ele rapidamente nos atendeu com a GC Ambiental. Porque a GC Ambiental nos ajuda bastante, Roberto. Um trabalho que a GC Ambiental faz, que não tenho nem palavras para dizer, meu, através do inspetor Sanento, meu, um trabalho brilhante que a GC Ambiental faz. Em defesa da proteção animal e também do meio ambiente, né? Da cidade. Olha aí, Guarulhos, tem muito animal. Tem muito, sabe? E a gente tem que cuidar muito. Tem muito tucano, tem muito animal silvestre. Nós temos que cuidar das nossas matas. Karen está mandando parabéns para o senhor e para a equipe. Mário Cotrim está dando boa noite para nós, para os convidados aqui, todos agradecendo aqui. Eu fiz questão de trazer, hoje foi muito em cima da hora, mas eu quero trazer o vereador mais vezes aqui. porque temos que também pensar no nosso meio ambiente aqui, porque o que está tendo de invasão, Paulo, não é ocupação, né? É invasão mesmo. O pessoal invade a mata, né? E, na sequência, vende o terreno. E aí, o que acontece, né, vereador? Os animais acabam perdendo o seu espaço e perdemos o espaço de água, porque nós temos hoje uma represa aqui, precisa da mata para carregar. Quero agradecer a sua presença, obrigado. Eu que agradeço. Espero que você fale mais vezes aqui. Eu que agradeço, pode ter certeza. Convidou a estarem presente. Vê se traz aí o Trípole também. Vou trazer o Trípole. Vou trazer um compromisso conosco de trazer ele aqui. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido... Aliás, quem quiser falar com o Geleia Protetor, como é que faz? Eu sou o vereador que deixa o meu celular, todo mundo sabe o meu celular. 90, é 11, 9, 40, 15, 29, 64. Repete devagar. 11, 9, 40, 15, 29, 64. Esse é o meu celular direto, né? De assessor, não. Ah, é? Você responde, né? Esse aqui é eu que respondo. Esse aqui é o meu celular direto. Muito bem. Te agradeço. Tchau. Tchau. Obrigado.